Hora de dica feminíssima por aqui, e vocês sabem que quando vem a dica feminíssima é porque é uma dica super quente. Eu estou aqui para falar da Alfredo Comércio de Carnes. Alfredo Comércio de Carnes está há 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul, sabem o que é isso? 60 anos é muita coisa, não é? E sempre atendendo os melhores hotéis, bares e restaurantes aqui da nossa cidade. E agora a Alfredo tem uma boutique de carnes ali na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo, uma boutique com muita variedade, com os melhores cortes e também sistema de delivery. Porque desde a pandemia, a Alfredo começou a atender o consumidor final. Além dos bares, hotéis e restaurantes, agora o consumidor final também poderá usufruir do produto incrível da Alfredo. São os melhores cortes. E sabem qual é que é a boa notícia? A boutique de carnes não tem um preço mais alto, ela tem preço de distribuidor. E também a Alfredo atende por delivery. Você não pode ir até lá, é só ligar para a Alfredo, que a Alfredo leva até você. E leva para você os produtos todos embalados a vácuo e também fracionados exatamente como você quer. A Alfredo é maravilhosa, não sai da minha mesa. E com certeza, quando você experimentar, não vai mais sair da sua. Ligue já e faça a sua compra da semana com o Alfredo Comércio de Carves.